Boa noite, bem-vindos ao Futsal.com, o novo programa da Regiões TV, que trata da modalidade. Mais uma vez em estúdio, contamos com a presença de André Teixeira, treinador da equipa feminina do Restauradores Avintenses, a quem agradeço desde já a sua presença. Para começar este programa, vamos abordar o tema deste fim de semana, nomeadamente a disputa da Taça de Portugal entre Benfica e Sporting, final que acabou por sorrir ao Sporting, ao vencer o Benfica por 3-2 após prolongamento. Esta foi a terceira Taça conquistada pelo Sporting, o Benfica é o recordista com 4. Foi justa esta vitória do Sporting diante do Benfica? Antes de mais boa noite, eu penso que sim, porque no campo de geral do jogo o Sporting acabou por ser mais forte e acabou por aproveitar um bocadinho as fragilidades que o Benfica concedeu e os espaços que o Benfica concedeu para conseguir conquistar este troféu. Penso que tem aqui duas partes um bocadinho distintas, uma primeira parte em que o Sporting entrou muito melhor no jogo, com destaque para o Divanei que teve muita influência no jogo. O Benfica na segunda parte, logo no início da segunda parte, entrou bastante forte, bastante mais pressionante, bastante mais agressivo em termos defensivos e criou muitos problemas e fez dois golos nessa... Mas nestas duas partes distintas, o Sporting no final da primeira parte já poderia ter uma vantagem ainda maior do que propriamente os dois lerem? Sim, 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 sim. Isso penso que sim. Por isso é que eu acho que no campo de geral o Sporting acaba por ser um vencedor justo desta Taça de Portugal, porque de facto a primeira parte em termos de oportunidades e em termos de jogo jogado, digamos assim, o Benfica ficou um bocadinho aquém daquilo que pode fazer e de que nós todos já vimos o Benfica fazer. Isto era uma prova de fogo tanto para uma equipa como para outra, embora o Sporting, quer sequer a quer não, é vice-campeão europeu da UEFA Futsal Cup, o Sporting mesmo assim conseguiu mostrar que reagiu melhor à derrota do que propriamente o Benfica que ficou na quarta posição da UEFA Futsal Cup. Sim, todos nós tínhamos elevadas expectativas para ver o que é que eventualmente o Benfica e o Sporting poderiam fazer depois dos desaires, entre aspas, porque o maior desaire, quer que éramos, quer não, foi do Benfica, porque era campeão em título na UEFA Futsal Cup e ficou em último lugar na Final Four. E, na minha opinião, deveria ter demonstrado e deveria ter dado, entre aspas, um grito de revolta nesta final da Taça de Portugal e penso que o tentaram, só que do outro lado estava outra grande equipa também e que o Sporting, na minha opinião, no campo de geral dos jogos, esteve bastante melhor. Já na supertaça também o Benfica acabou por perder mais um troféu e basicamente está apenas a dedicar-se agora ao campeonato. Será uma época frustrante e preocupante para Paulo Fernandes se não conseguir o título? Preocupante, penso que não, mas um bocadinho decepcionante porque o investimento que o Benfica e o Sporting fazem são equipas que requerem títulos e que querem, de facto, vencer todas as competições que os próprios treinadores assim o dizem e com toda a legitimidade, como é lógico. Todos nós sabemos que em Portugal, não menosprezando os outros clubes, mas como é lógico, o Benfica e o Sporting têm outros argumentos que os restantes clubes não têm em Portugal. Portanto, e penso que é um bocadinho decepcionante esta época, já perdeu a supertaça para o Sporting, já perdeu a taça de Portugal para o Sporting, perdeu a UEFA Futsal Cup e vai decidir... E mesmo uma taça intercontinental, apesar de não ser uma prova oficial, também acabaria por ficar apenas no terceiro lugar. Sim, exatamente, mas esse título penso que não seria, de facto, não estaria nas prioridades dos planos do Benfica, embora todos nós saibamos que, depois de se entrar numa prova, automaticamente os objetivos querem vencer. O campeão em título, o Benfica, nesta fase, demonstra, se calhar, um rigor para esta competição? Sim, a ausência do campeão Benfica diz exatamente isso, ou seja, o quadro que nós temos pintado, neste caso, no Distrital, é exatamente esse. Só uma equipa pode passar. O Quinta dos Lomos e o Benfica são duas equipas muito boas e, disso, o Campeonato Distrital de Lisboa o traduz. O Benfica venceu um jogo, o campeonato foi decidido por golos, por golo a varagem, portanto, só isso traduz que, de facto, é um campeonato decidido a dois, como é lógico. E que, num campeonato nacional, isso já não aconteceria, porque, se calhar, Lisboa colocaria... Porque nós estávamos a pensar por índice de atletas e colocaria duas, três equipas no campeonato nacional. E essa questão já não se colocaria, como é lógico. Mesmo para a Seleção Nacional seria benéfico pela competitividade que haveria nessa... A todos os níveis, porque nós tivemos a presença do Jorge Brás no nosso jogo e eu, por acaso, tive a oportunidade de falar com ele no final do jogo. E eu, exatamente, ele comunga das minhas ideias e eu das dele, porque nós temos quatro, cinco, seis jogos competitivos durante o ano. Se formos comparar com Espanha, com Brasil, com outras ligas que têm... a Rússia, por exemplo, que têm ligas profissionais, que têm quase jogos competitivos todas as semanas. Portanto, todos sairíamos muito mais ambiciosos, todos sairíamos melhor... Seria benéfico para todos. Claro, exatamente, basicamente isso. Mudando de tema, agora iremos falar sobre a reunião que oito clubes da primeira divisão, juntamente com os três clubes que já asseguraram a subida de divisão ao escalão principal de futsal, tiveram neste fim de semana, nomeadamente em Oliveira das Meias, onde saiu uma ideia em comum, que será a criação de um Congresso Nacional de Futsal, nomeadamente para meados de setembro. Pergunto assim ao André Teixeira, como é que vê esta ideia do Congresso e se será um passo importante para a modalidade? É sim, eu vejo muito bem, vejo com os meus olhos, como é lógico. Há muitos anos atrás, quando eu ainda treinava na primeira divisão, um grupo de pessoas também tentou criar uma liga de futsal, uma liga de clubes, uma coisa do género, e pronto, e a coisa ficou um bocadinho para o caminho. Espero que esta ideia não fique para o caminho, porque existem, de facto, no futsal pessoas que gostam muito do futsal. E o futsal precisa dessas pessoas, e precisa, de facto, do encaminhamento, digamos assim, para defender os interesses do futsal. E penso que isto será, se calhar, o início de uma etapa importante para o futsal nacional. Concordas, então, que o futsal teria a capacidade de ter uma própria federação que se preocupasse apenas com o futsal, e não, como temos agora a Federação Portuguesa de Futebol, a tomar conta ainda do futsal? É sim, numa fase inicial, eu penso que foi importante, muito importante, a Federação Portuguesa de Futebol, porque ajudou o futsal a expandir pelo mundo inteiro e ajudou a que sustentasse raízes que, se calhar, sozinho não conseguiria. Mas penso que agora estamos muito fortes, estamos muito grandes, para que a Federação consiga ver os dois casos, ou seja, ver o futebol e ver o futsal da mesma maneira. Eu entendo que é uma questão difícil. E o futebol é a modalidade rainha, quase no mundo inteiro, digamos assim. O futsal será, teoricamente, o filho do futebol, não é? Mas exemplo disso, se calhar, até foi a ausência de responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol na UEFA Futsal Cup. Não esteve nenhum dirigente presente na Final Four, onde estavam duas equipas portuguesas a lutar pelo título mais importante de clubes. Claro, por isso mesmo. Portanto, sendo o filho da modalidade de futebol, o filho cresce, como é lógico, não é? E torna-se adulto. Independente. Independente. Portanto, tem que, obviamente, tem que depois dar, se calhar, uns passos diferentes neste momento, em que nós, se calhar, precisamos de dar esses passos para que o futsal consiga ainda evoluir mais. O Módicos perdeu por 6 a 1, enquanto que na 17ª jornada conseguiu inverter o resultado, vencendo por 6 a 2. Já na Taça de Portugal, estas duas equipas defrontaram-se. Empataram-se a um gol, mas no prolongamento o Instituto D. João V conseguiu levar a melhor. O Módicos, o Instituto, será mesmo assim... Eu penso que este jogo vai ser o jogo mais interessante de todos, porque são duas equipas, uma ficou em quarto, outra ficou em quinto, são duas equipas de valor muito semelhante, e poderemos ver aqui que os resultados, em casa do D. João V e em casa do Módicos, foram similares neste caso. Penso que o Módicos terá alguma vantagem de jogar em casa, neste primeiro jogo, penso que sim. Mas são duas equipas com modelos de jogo muito parecidos, são dois grandes treinadores que preconizam o jogo pelo jogo, e penso que este vai ser um jogo, se calhar, mais importante da jornada. Também este fim de semana haverá o play-out, será o início desta segunda fase da competição do Campeonato Nacional de Futsal, onde duas equipas procuram sobreviver e manter-se no principal escalão de futsal nacional, enquanto outras duas equipas terão que descer ao segundo escalão. Veremos assim a primeira jornada do play-out, o Rio Ave irá receber o Amzac pelas 17h30 de sábado, enquanto que o Freixieiro recebe o Vitória dos Olivais, volvidas apenas meia hora. Poderemos ver desde já a classificação desta fase da competição, recordo que as equipas perderam metade dos pontos que tinham na fase regular, sendo assim o Freixieiro está na primeira posição com 18 pontos, na segunda está o Amzac com 16, o Vitória dos Olivais e o Rio Ave partilham o terceiro e quarto lugar com 12 pontos. Da nossa parte é tudo neste programa, veremos-nos na próxima semana.